Há ovo se março, tinan, rihundu a ruanulo, Timor-Leste, nebe resista ou na caso positivo, rihundu a resen. No lorom balorom, caso positivo, aumenta bebê. Ministra da Saúde, responde a dúvida se deputado bancada, pede Adriano do Nascimento, Hateten. Ministério da Saúde, o governo, preparado, ruso tulumba, parceiro, sira, bangira, soro, situação grave, anessa, Índia. Tamba Timor-Leste se fraco e sistema de saúde no limitação para a facilidade saúdina, non é ela e a dala anselo que atende. Saúd social, nunca é o simples de prever o sinto de, a dala, não é ela e o hospital. Era ela e o ventilator, era ela e o ventilator. Ela era a dala. Mas a situação agora é a dala, o ministério da Saúde, servizos na fronte, ministério de Negócio Estrangeiro, ministério de Finanças, O Ministério do Rio declara que o Brasil está pronto para ajudar a nação Circelo. Então, quando o Brasil está preparado para fazer a proposta, o país e a nação vizinhos estão tirando o apoio, e nós somos índios da Rádio agora. Adriano do Nascimento afirma que a transmissão local no comunitário acontece. Também a ignorância do cidadão sirene, e também a nossa parte da saúde, e que o governo está preparado para fazer a proposta do município. O governo está preparado para enfrentar o que acontece com a Covid-19 descontrolada na comunidade. O governo está preparado para fazer a proposta, como o senhor Comandante explica, na estratégia da Ida. O que acontece com a ventiladora, caso é a Índia, caso é o Brasil, o que é o espaço, 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 o que é o espaço. Tem que ralhar o swap massal, aplicar regras, não é o rigoroso, tem que intensificar o serviço de vacinação, para que mora no todo. O governo tem que penalizar, não criminalizar. O grupo cidadão, deve que ralhar campanhas sistemáticas, não organizadas, estruturadas, o que é o Facebook, o WhatsApp, etc. Cata a Covid-19 no Boçoc. No Nemos, deputado, quanto Luiz Roberto, desafia governo, no Centro Integrado Gestão Crise. Ato convence a população, o que é o vacina, AstraZeneca. O estado de emergencia, o aumento do atlalho, conforme a decisão, quando o Nascimento Unido, a Força é a ONU, o que é o Walsan, a rota, a rota, a rota. Mas agora, o interno se trata de ralhar, não é? O Italo, não vai ver referência ao sraíli, agora, não é que se trata de referência ao indian. Mas, o batimor, o mundo vai dar, se o mundo vai dar, o mundo vai dar, o mundo vai dar, o mundo vai dar responsabilidade de moral, vai dar, sempre agora, Hamlaha, Hamro, e isso é importante, tudo isso, e isso é obrigatório, Todos têm vacina. Quando o primeiro lino, quando o maraça rago, está o satã povo maluco. O desafio na Fátima, a Ministra da Saúde, com a equipa, está uma crise, e a sociedade está um clima, e a sociedade está um clima, e a sociedade está um clima. O curso nacional é o município rural. Fátima Pereira, Elio Gaio, de Emen.